Ah não mãe, você não precisa ir, você tem muita coisa em casa, deixa que o papai vai. Mas meu amor, seu pai tá viajando, ele só volta semana que vem, a reunião da escola é importante, por que você não quer que eu vá? Você sabe muito bem que eu não gosto que você vá na escola, eu já disse que não é pra você ir. Eu vou e acabou-se, eu tenho que ir, eu também sou sua mãe, toda vida você só quer que seu pai vá pras reuniões, eu também tenho um total direito de ir. Não, Nanina não. Eu não entendo, por que toda vida que tem reunião na escola, ou algo do tipo, ela não quer que eu vá e sempre ela prefere que o pai dela vá. Eu preciso impedir minha mãe, ela não pode ir até a minha escola, nada a ver ela lá. Já sei o que eu vou falar, vou dizer pra ela que a reunião foi cancelada. Mãe, minha colega acabou de me ligar no zap e disse que mandaram mensagem pra mãe dela e não vai ter mais reunião. Valeu, que estranho, filha. Deixa eu ver se mandaram alguma coisa pra mim. Pra mim não falaram nada? Ela falou sério? Lógico que é verdade, ela não teria por que mentir. Ah, então tá bom, né? Essa história tá muito mal contada. Quer saber? Eu vou ligar pra escola e perguntar se a reunião foi cancelada mesmo. Alô? Boa tarde. Eu gostaria de saber uma informação. A reunião de amanhã foi cancelada? Não? Ah, pois então tá bom, obrigada. Era só isso mesmo. Eu sabia que tinha alguma coisa de errado. Eu vou tirar essa história a montar agora. Filha, eu preciso conversar com você, é urgente. Tá bom. Meu amor, por que foi que você mentiu dizendo que a reunião foi sendo cancelada? Sendo que eu liguei pra escola e disseram que a reunião ainda está de pé e vai ter amanhã no horário normal? Porque eu tenho vergonha da sua cor. Você é preta e meu pai é branco. Todas as minhas amigas são da minha cor. Você é... Sua cor é ridícula. Mas, filha... Sua cor é ridícula. Não, filha. Você é preta. Não. Eu sabia que tinha alguma coisa de errado. Minha filha, não é assim. Pessoal, se vocês querem a continuação dessa história, deixa o seu like e deixe nos comentários. Tchau. Tchau. Tchau.